No vídeo de hoje eu vou cuidar de 100 animais por 24 horas Sendo do animal mais fofinho pra um dos animais mais perigosos Nesse exato momento, 100 animais já estão me esperando aqui na mansão dos rosas A gente vai escrever tudo o que a gente vai fazer com todos esses animais Primeira coisa que eu quero fazer com os animais é alimentar Estamos agora aqui com o jabuti O cocão! Gente, pro cocão eu basicamente separei aqui uma salada de frutas pra ele Peguei alguns matinhos, algumas melancias e algumas maçãs Vamos lá Você vai comer? É, come Gente, eu acho que ele não tá querendo comer porque eu não sei se tá bom Mas você não quer comer não, cocão? Cocão, é só abrir a boca, cocão Ele deve tá comendo na rapidez dele, né? Porque ela tá ali Abre a boca Ele vai abrir Ele vai abrir Ele vai abrir Ele vai abrir Nossa, o sol tá pescoçando Seis horas e meia depois Gente, depois de muito tempo o nosso cascudo não quis comer Agora estamos com a nossa amiga aqui, águia E o nome que eu vou dar pra ela tem... Qual o nome que eu dou pra ela? Já sei Ju Cileia Ju Ju Juju, vai ser a Juju Pra alimentar a Juju eu tive uma ideia maravilhosa também Tia Ju, tudo bem? Tia Ju Ju, Cileia, eu preciso te fazer uma pergunta Eu tô com uma amiga muito parecida com você aqui, ó Se ligar nessa amiguinha aqui, ó E aí eu queria saber de uma coisa Processar, tá me copiando Não, eu acho que isso aqui é plágio que ela tá cometendo com você, Tia Ju Eu queria saber o que você alimenta Porque você deve se alimentar com a mesma coisa Que ela é bem parecida com você Não vou responder porque aqui é um canal infantil Que isso, Tia Ju? Você não vai responder não? Nossa, desligou A desligou não é casa Então basicamente, como a gente não tem uma comidinha agora pra ela Quando chegar a hora de passear com ela, a gente passeia Próximo animalzinho que a gente tá aqui é um porquinho da Índia E se vocês olharem bem no rostinho dele Parece a minha namorada quando acorda Esse animalzinho aqui também é acostumado a comer várias frutinhas Então a gente vai tentar dar as frutinhas pra ele aqui E ver se ele... Meu filho, você é um pulo da mesa, não Vai lá, vamos ver se ele vai comer, gente Ó, comeu Comeu Eu consegui alimentar um animal Eu consegui Come tudo Isso, olha que bonitinho Ai, meu Deus do céu, gente Eu vou ser um ótimo pai O que foi? Bom, gente, agora estamos mais... Agora estamos aqui com o Zeca E ele é um animalzinho super fofinho E... Pra que isso, irmão? Então, gente, a primeira... A primeira coisa... A primeira coisa que ele come Eu acho que é tipo... Você vai ficar sem comer? Agora estamos aqui com uma cobra E o nome dela é Cleide Como a primeira coisa que a gente tem que fazer é alimentar Eu tive uma ideia Oi, amiguinho, tudo bem? Não, tô sabendo que tá se me ligando Amigo, eu tenho uma amiga aqui pra brincar com a sua ratinha Será que você podia me emprestar a ela? Que amiga, gente? É a Cleide, amigo Ela vai brincar super feliz com essa ratinha Ah, é... Uma linda bonita? Ela é toda bonita Inclusive o nome dela é Cleide A espécie dela é uma jiboia Ai, eu acho que eles vão se dar bem Hum, não Então se eu não for... Que espécie o quê? Espécie jiboia, amigo Menino Mas é pra brincar, amigo Eu juro Por que você não coloca a sua cabeça na boca da jiboia aí? Que eu quero ver o que acontece Deixa eu ver Ah, você não me estressa não, hein? Nada Bom, rapaziada Agora estamos aqui com uma coruja E o nome dela eu vou colocar de Robson Porque ele é pescoçoso E essa daqui vira o pescoço Basicamente, como a coruja é parecida com a águia Ao invés da gente fazer tudo que a gente vai fazer com os outros animais A gente vai dar um estudo Porque eu sou muito curioso pra saber tudo sobre uma coruja Porque como todo mundo sabe Existem vários mitos dela E pra isso estamos aqui com o David Da Twister Bill Esse daqui é o cara dos bichos Esse daqui traz tudo pra gente Me dá uma explicada aí Todos os mitos Tudo sobre essa coruja aqui Que eu tô muito curioso É isso aí, galerinha Se você também ficou curioso Assim como o Leozinho Vou trazer uma informação bem legal pra vocês Dá uma olhada nesse disco facial na frente Olha só Ah, disco facial Ela não parece uma maçã cortada ao meio? Parece Então esse disco facial, galera Era exatamente as penas estão posicionadas de forma anatômica Pra levar todo o ruído que ela ouve direto para os dois canais auditivos que ela tem Por isso que as corujas ouvem muito mais do que a gente É mesmo? É Ah, que legal E agora, David Fala um mito sobre ela aí que a galera sempre comenta Pois é, pessoal Lá o pessoal de antigamente lá na roça falava muito Que as corujas se pousar em cima da sua casa E cantar que alguém lá vai morrer Galera Mito Esquece isso Por quê? Só lá em casa eu tenho sete corujas Se fosse pra morrer Eu 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 não estaria aqui, né, pessoal? Então, ó Esquece Que é mito puro Essa aí Uhum Então, tchau, Gugu Dá um beijão pro pessoal Ai, meu Deus Não moro, minha filha Senão você me leva junto Agora estamos com o nosso animalzinho aqui Sapo Gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês É que sobre esse animalzinho aqui Existem vários mitos Muitos dizem que esse animalzinho aqui passa cobreira Que o xixi dele deixa cego E também que ele pode ejetar veneno Porém, tudo isso é mito Nada disso passa de histórias Esse animalzinho aqui, ele é totalmente inofensivo E super legal Eu vou falar pra vocês que eu sou bem fã de sapo Porque sapo não lava o pé Tonho, Tonho, Tonho Chega aí, Tonho Vem cá, vem cá, Tonho Será que se eu beijar o sapo eu viro um príncipe? Ah, é o sapo que vira princesa, né? Peraí que eu confundi Então vamos fazer o teste, gente Vamos ver se eu viro um príncipe Ou se o nosso sapo vira princesa 3, 2, 1 Edição, edição Agora, gente, que eu beijei um sapo Eu vou chamar meu namorado Vou pedir um beijinho pra ela Vamos ver se ela vai me beijar Amor, eu tô precisando de uma ajuda É porque eu tô precisando de um amigo pro meu sapo Sério, então procura lá na lagoa Porque eu não Mas tipo o filme lá, que ele se dá um beijinho Então me dá um beijinho, vai Você vai dar um beijinho no sapo? Não, depois eu tento fazer isso Mas dá um beijinho só pra ver se você vira um sapo pra virar amiguinho Ah, pode ser Tá, vai Por quê? Eu beijinho só Ai, mentira E ainda beijo de novo Vamos lá, gente Esse animal aqui é um animal muito perigoso Ele veio aqui até numa jaula gigante Vou mostrar pra vocês O Lolo Vai, Lolo! Ai, ai, ai Um mini cavalo Vamos, rapaziada O Lolo Ele é um pôneizinho Inclusive esses pôneis Conseguem carregar a gente E não é por uma questão só dele ser um animal Ele consegue carregar até 200 quilos Então com vocês Léozinho em cima do pônei Ai, ai Meu Deus, para! É que eu tô alimentando ele Os pôneis, gente Eles se alimentam de mato Então a gente tá dando aqui algumas graminhas pra ele comer Ei, você tá destruindo a grama da minha casa, irmão? Pode destruir Tudo bom Agora que a gente já alimentou Vamos passear Bom, rapaziada Pra passear com o nosso Cascudo Eu simplesmente vou passear com ele E hoje vai ser o dia mais feliz Porque como todo mundo sabe Ele é uma tartaruga E ele não sabe andar Então... Vamos lá, Cascudo! Hoje é o dia mais feliz da sua vida Porque hoje vai ter conseguido ser a vida Vamos lá, Cascudo! Gente, já estamos aqui preparados Pra passear com a nossa amiguinha Porém, tem um problema A Juju, ela é rebelde, gente Ela não quer saber de dono Ela não quer saber de ser cuidada Ela quer ser livre Então, basicamente, ela tá com uma coleira aqui totalmente segura Porque se a gente soltar, ela basicamente foge Mas uma coisa que eu reparei, gente É que quando a gente anda com ela, ó Ela fica abrindo as asas Então, tipo assim, ela gosta bastante, ó De abrir a asa Abre a asa Abra! Isso! Só não voa Porque senão eu vou junto! E agora, pra gente ter um passeio que a Juju goste Eu vou deixar ela um pouquinho no espaço dela Então eu vou deixar ela aqui, ó Nesse pauzinho aqui, ó Vai lá, Juju! Isso! Pode ficar aí! Eu vou ficar amarrada você Porque você não pode fugir Mas eu não tô aqui, tá? Eu não tô aqui! Pra passear com o nosso porquinho da Índia Eu trouxe ele pra esse campo verde Aqui, gente, o campinho, ele é totalmente mais altinho Então a gente vai deixar ele brincar um pouco no mato E depois a gente volta Alguns momentos depois Ô, Tonho Me fala que aquele irmão tá com vida Porque a gente tá aqui uns 30 minutos Ele não se mexeu Ô, 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 porquinho Ah! Mexeu! Ele tá assustado! Que bonique, hein? Basicamente o nosso porquinho, ele é totalmente tímido Então passear ele não gostou muito Como a gente não... Como a gente não conseguiu... Alimentar ele A gente vai meio que tentar... Chegou a hora de simplesmente a gente passear com a nossa jiboia Quer dizer, com a Cleide Pra passear com a Cleide, tem que passear com estilo A gente não vai pegar um carrinho, não vai pegar um avião A gente vai pegar a Cleide... Calma aí, Cleide, não enrola o meu pescoço, não E a gente vai andar com estilo É assim, né, que faz? Chega o nosso animalzinho Eu simplesmente vou soltar ele aqui na grama E a gente vai ver quem que pula mais Então vamos lá, sapinho Eu e você, hein? 3, 2, 1 e... Foi! Ó, eu pulei... Eu não aguentei o primeiro pulo Mas o sapo não pulou Todos passos e os completos E agora a gente vai ter que criar uma casa pra cada um dos animais Bom, rapaziada A casinha do nosso cascudo É simplesmente essa daqui Então a gente vai colocar a casinha aqui Pra esperar o cascudo ir até a casinha dele E a gente vai ver se ele vai gostar ou não Então vai lá, cascudo Alguns momentos depois... Não sei o tempo, tá cascudo Eu espero Não, cascudo... É pra lá! Uma hora depois... Duas horas depois... Duas horas depois... Três horas depois... Hum, gente... Cascudo... O cascudo não tá mais fora? Ele não tá mais fora? Então o cascudo tá dentro Cascudo... 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 Oh, cascudo... Eu falei que sua casinha era pra lá Você foi pra cá, cascudo? Você tava quase... E ainda você vai lá e me mete um borrão Aqui no meio da sala? Vamos morar, vamos pro próximo Prontinho, gente Ela acabou de chegar aqui Ela chegou até a passear um pouquinho Mas eu não consegui gravar pra vocês Porque foi bem rápido Mas agora que a gente já passeou com ela A gente vai fazer a casinha dela Bom, gente Eu acabei de guardar a Juju ali Porque ela tava pesando muito Mas a casa dela vai ser essa árvore inteira As águias, elas amam a árvore Porque, tipo assim Ela gosta de pegar no galho Por isso que a gente coloca luva Porque as patinhas delas machucam muito E no galho elas conseguem firmar bastante Então, basicamente Essa daqui já é a casa dela Tá pronta totalmente Vai ser uma árvore Então vamos lá pegar ela Pra ela ver a casinha nova dela Né, Tony? Cadê a Juju? Oh, Juju 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 Ô, Tony, eu falei pra você ficar vendo aqui Ela, a Juju Você não vê a Juju, não? Só fui ali e voltei Ô, Tony, eu falei pra você ficar vigiando A Juju pegou e fugiu Pô, Juju Ela volta Ah, ela tá bem É, gente Basicamente a Juju fugiu Mas eu acho que ela foi encontrar uma casa nova E depois ela vai voltar aqui Pra buscar eu E mostrar a casa nova dela Confia A casinha do nosso porquinho Eu pensei nessa gaiola aqui Porém, eu quero dar um pouco de liberdade Pro nosso porquinho Então essa casinha aqui não existe mais Você pode ser livre Eu vou te deixar naquele campinho lá Porque uma hora você crie intimidade Aí você vai ser feliz E agora, vamos fazer a casa do Zeca Ô, Zeca, você tá preparado pra fazer sua casinha? Então toma essa casinha aqui, ó Essa casinha, olha que bonitinha Não, não, não é nesse lado não É aqui dentro mesmo Que aí sua casinha vai ficar bem legal Olha, gente Depois de muito tempo A gente vai ter que criar a casa pra Cleide Uma ideia que eu tive É de pegar um aquário E também alguns matos assim Porque ela vive na selva Não sei não onde que você vive Não é onde que você vive Hã? Hã? Doze segundos depois Pronto, rapaziada Essa daqui é a casa da Cleide E agora a gente vai ver Se ela vai gostar da casa ou não Vamos lá, Cleidezinha Você tá preparada pra sua casinha nova? Ó, ela já tá se adaptando, filho Ela já vai morar aqui comigo todos os dias Cleide, você só não me puxa também, Cleide Cleide, você não me puxa não, Cleide Ela tá ficando preta E isso, Cleide fica na casinha aí E ficou Desculpa, quase ela me pegou aqui, filho Ela quer te dar um beijinho, Toy É só um beijinho, deixa ela dar uma lambidinha aqui, ó Ela me deu um beijinho E depois que a gente já fez todas essas coisinhas com a Cleidezinha A gente vai se despedir dela Tchau, Cleidezinha Você foi o amor, viu? Você podia ter picado o Toy, mas tá tudo bem Será que a gente vai deixar o nosso sapo? Vai ser na minha cama Porque basicamente a casa inteira agora é dele Então, sapinho, pode ficar à vontade A casa é sua porque você não lava o pé Eu sou seu fã Não lava o pé mesmo Depois a gente faz um desafio de tentar lavar o pé Acho que a criançada vai gostar Amor, o seu príncipe encantado está chegando Vamos lá Vamos lá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Gente, gente É pra lá, princesa Ah, é porque ela não parece uma princesa Peraí que eu tô indo até meu príncipe Ai, ai, ai Amor Deixa eu descer aqui Você quer dar uma voltinha? Eu quero Ele é super mochinho Ai, meu Deus Vamos picar de rosa Vamos Vamos Pode, pode Pode Ele aguenta até 200 quilos Eu expliquei certinho Será? Então não me aguenta, não? Vai lá, mamãe Pode montar Segura aqui na rédea dele E agora vai lá, rapazizinho Ai, ai, você pode? Ai, você pode? Ai, você pode? Ai, você pode? Ele jogou a princesa pra fora Gente, pra passear com o Lolo Eu estou aqui Eu, o Lolo E um cavalo puxando a gente Vem, Lolo Mamãe, mas você vai devagar, tá, mamãe? Que não tem onde eu te segurar Ei, eu vou te apresentar a casa Mas, 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 o cavalo não entra dentro de casa Vem, Lolo Mas, 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 o cavalo não entra dentro de casa Pode vir, Lolo Olha aqui Olha só na bancada Você tem que ficar livre aqui Vem, Lolo Pode vir Tá, vamos Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreve O cara vai chegar na marca de 20 milhões de inscritos E até o próximo vídeo Olha E também uma coisa Fiz uma trança, Lolo Faltou eu cuidar de um animal Os anb presos Faltou eu acho que você tem um animal Faltou eu tenho um animal Faltou eu tenho um animal Fausto eu tenho um animal Então, eu tenho um animal